Oi gente, então, acabei de abrir a minha caixa com o material da prima e olha só que legal, fitinha, tudo é coleção nova, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, esses daqui são pecinhas de madeira, eu achei que eu encomendei todas as linhas, as coleções de madeira, o cartógrafo, esse daqui, como chama, vamos ver, com uma mão é difícil? Aqui, Free Spirit, essa coleção que a gente vai combinar com a da Bloom Collection, Jamie que pegou e me deu essa sugestão, algumas tags, carimbos, aqui, ó, também tem as coisas da Julie, as novas bonecas dela, aqui, falando nela, então agora a gente vai ter uma linha pra quem gosta de fazer cartão, que são umas bonecas menores, e também as faquinhas pra cortar, essa aqui é da Free Spirit, olha que legal, pra fazer scrapbooking, mixed media, aqui é da Bloom, vamos ver o que mais que tem aqui, umas pecinhas, não sei como é que chama esses negocinhos de, parece coisa de cortina, pequenininho, minha mãe sabe, minha mãe sabe, com certeza, que ela gosta de fazer cortina, Free Spirit, isso daqui são umas notas musicais, olha que lindo, eu fiquei apaixonada quando eu vi essas rendinhas, dá pra pintar, dá pra fazer um monte de coisa bem legal, legal, e tem também as pecinhas de resina, vamos ver o que que tem aqui, estou ficando animada, essa aqui, ah, mais pecinha de resina, esses são as retangulares, o que que tem aqui, aham, as porfoletinhas, que lindo, aqui mais umas pecinhas de madeira, essa daqui é da coleção Princess, aqui, olha que legal, olha que legal, comprei vários, vários pacotes, aqui mais umas pecinhas, aqui mais umas pecinhas, de metal, aqui, mais o Bloom, são bailarinas, a gente vai estar fazendo o kit, e está colocando à disposição hoje mesmo, aqui são as bonequinhas da Julie, aqui são os, é, cadernos, é, livros da coleção Bloom, também, e, vamos ver aqui, ah, outras bonequinhas, da Julie, essas são as menosinhas, que nem eu estava falando para, está fazendo esse tipo de projeto, aqui ó, que legal, né, aqui, mais uma bonequinha, que linda essa, ela se superou, aqui uns, é, botõezinhos, de carimbo, da Bloom, ah, olha só que legal, essa sereiazinha, da Julie, tem mais aqui, os outros botõezinhos, que eu já tinha mostrado, e aqui, o que que tem, pecinhas de resina, eles embalaram, tudo legal, em plástico bolha, as, as pecinhas de resina, aqui, umas molduras maiores, oval, então a gente tem redonda, quadrada, e oval, as pecinhas de metal, colher tudo isso, a dedo, durante a CHA, aqui, isso daqui, né, o outro, aí tem, aqui a parte, um carimbo de, não, não é carimbo não, é conjuntinho de cartão, journaling, da Bloom, e, as novas tags, da Julie, tem mais uma outra caixa, depois a gente abre e mostra pra vocês, tchau.